Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão 1.367 dividido por 37, quanto que dá? Antes da gente continuar, já deixa aquele like se você gosta do nosso canal Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos Vamos lá 1.367 é o dividendo, 37 é o divisor O dividendo é o valor que será dividido em partes iguais E o divisor me diz quantas partes iguais nós teremos Teremos aqui 37 partes iguais É importante que a gente conheça a tabuada do nosso divisor, isto é, a tabuada do 37 0 vezes 37, professor, é 0 E 1 vezes 37 dá 37 2 vezes 37, quanto que dá? 2 vezes 30 é 60 2 vezes 7 é 14 60 mais 14, 74 3 vezes 37 3 vezes 37 3 vezes 30 é 90 3 vezes 7 é 21 90 mais 21 dá 111 4 vezes 37 4 vezes 30 é 120 4 vezes 7 é 28 120 mais 28 dá 148 5 vezes 37 5 vezes 37 5 vezes 30 é 150 5 vezes 7 é 35 150 mais 35 dá 185 6 vezes 37 6 vezes 30 é 180 6 vezes 7 é 42 180 mais 42 180 mais 42 é 222 7 vezes 37 7 vezes 30 é 210 7 vezes 7 é 49 210 mais 49 dá 259 8 vezes 37 8 vezes 37 8 vezes 30 é 240 8 vezes 7 é 56 240 mais 56 é 296 9 vezes 37 9 vezes 30 é 270 9 vezes 7 é 63 270 mais 63 dá 333 Prontinho Agora que temos um controle sobre a tabuada do 37 Nós podemos realizar a divisão com mais tranquilidade Começamos olhando para o 1 Como 1 é menor que 37 ainda não dá Pega mais um algarismo Forma-se o número 13 13 é menor que 37 Ainda não dá Pega mais um algarismo Forma-se o número 136 Aí já dá Qual é o número de 0 a 9 Que multiplicado por 37 Dá um produto mais próximo de 136 Sem passar Você consulta a tabuada E percebe que esse número é o 3 Pois 3 vezes 37 dá 111 Mais 4 vezes 37 dá 148 Que passa né Então ficamos com 3 aqui no quociente 3 vezes 37 é 111 Escrevemos bem aqui E realizamos uma subtração muito tranquila 6 tira 1 fica 5 3 tira 1 fica 2 E 1 tira 1 fica 0 Nada Nem preciso colocar aqui Depois de uma subtração O próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida É o 7 Forma-se que número? Forma-se o número 257 Depois de baixar o algarismo A gente tem que fazer a pergunta Qual o número de 0 a 9 Aqui multiplicado por 37 Dá um produto mais próximo de 257 Sem passar Veja que 7 vezes 37 dá 259 Que é bem perto Só que passa né Como não pode passar Então quem vem para cá é o 6 6 vezes 37 Quanto que dá? Dá 222 A gente já fez a tabuada ali para ajudar Então professor Agora eu só faço uma continha de menos Exatamente Vamos lá 7 tira 2 2 Quanto que dá? Dá 5 Até porque 5 mais 2 é 7 5 tira 2 dá 3 Até porque 3 mais 2 é 5 E 2 tira 2 dá 0 Nada Professor vamos fazer a divisão com o quociente e resto? Dessa vez vamos fazer uma divisão aproximada Como assim professor? Vamos determinar algumas casas decimais após a vírgula Então como é que a gente vai continuar? Não temos algarismos visíveis para baixar Eu vou colocar a vírgula E a partir de agora eu baixo quem? Eu baixo o 0 Então eu vou baixar o 0 Vai formar-se aqui o número 350 Aí a gente tem que fazer a pergunta Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 37 Dá um produto mais próximo de 350 sem passar? Aí você olha para a tabuada e percebe claramente que esse número é o 9 Que dá 333 Então a gente escreve 9 no quociente 9 vezes 37 é 330 e 3 A gente escreve bem aqui e faz uma subtração Vamos fazer completando 333 para chegar em 350 De 33 para 40 você precisa colocar 7 E de 40 para 50 10 Então colocou 7 Colocou 10 17 Então estou dizendo para você que 350 menos 333 é 17 Porque 333 mais 17 dá 350 Depois de uma subtração o que eu faço? Eu baixo um algarismo Como eu já coloquei a vírgula esse algarismo que eu baixo é o 0 Forma-se o número 170 Depois de baixar um algarismo a gente faz a pergunta Qual o número de 0 a 9 que multiplicado por 37 dá um produto mais próximo de 170 sem passar? Você consulta a tabuada e percebe que é o 4 A gente já usou o 6 também, não foi? Então vou marcar aqui 4 vezes 37 Quanto que dá? 4 vezes 37 dá 148 Vamos fazer essa subtração? Vamos fazer completando Temos aqui ó 170 menos 148 Quanto é que falta 48 para chegar em 70, né? Você põe mais 2 e chega em 50 De 50 para 70 põe mais 20 Então coloquei mais 2 e mais 20 Então 22 Pronto, eu vou parar por aqui Na verdade a gente poderia continuar Até perceber qual que é o período, né? O quociente exato disso aqui seria uma dízima periódica Mas nesse vídeo eu estou fazendo apenas uma divisão aproximada Como assim, professor? Nós podemos dizer que o quociente da divisão de 1.367 por 37 É aproximadamente 36,94 Se você fizer na calculadora Você vai ver esses algarismos aqui ó 36,94 E Na calculadora você vai ver outros algarismos aqui Certo? Só que eu não vou fazer essa divisão completa Até perceber qual que é o período, não Eu vou fazer apenas uma divisão aproximada Por exemplo Se você comprar algo por 1.367 reais E dividir em 37 prestações iguais Cada prestação terá o valor aproximado De 36,94 reais Se você gostou desse vídeo Clique em gostei Deixe um comentário com uma carinha sorrindo Se você entendeu tudo direitinho A gente fica por aqui Um abraço e até a próxima Tchau